Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Isso. Uhum. Um... Sim, sim, sim. Isso é um tipo de tais. Estão em torno de vete. Os detalhes são os detalhes. Isso é algo que eu estou aqui. O que é a sua vida? O que é a sua vida? É uma coisa que eu fiz um tipo de tais. Se você for colocar a água em 300ml, você deixa a usar um pouco mesmo para colocar. Isto aqui o pedido de deusa em 4.0ml? O 4.0ml é deusa em 2.0ml? Por que é mesmo que você sequa em 5.0ml? Você poderia fazer vós para transformar as localidades, para transformar a gente. Você pode fazer tudo por aqui? Nós fazemos para o fazer tudo. Né. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto